Busca realmente algo além Que seja diferente, inovador, original, revolucionário Fazer a sua vida revolucionar Ser querido e querer, ouvido e ouvido Espalhar a semente do bem que crescerá Raiz forte Raiz, raiz Que nos unirá e nos fará Um só povo Raiz Sua luta forte no coração E agir como tal não será apenas mais uma multidão E caminhar pra frente sem se preocupar com o tropeço Pois A vida é pra viver E sempre existe a chance de um recomeço Mas nem sempre é possível manter Sua luta e às vezes até ficar em pé Mas conservar a raiz é um ato de resistência Enfrentar as batalhas nos faz guerreiros e termos Raiz Forte 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 Raiz O poder do som Forte Forte O núcleo que precisas está aí Raiz Forte 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 Raiz O núcleo que precisas está aí Agradece a teu Deus aonde está A força que tem mãos pra trabalhar Docure não reclamar E acredite que a erva que te alimentou Não foi em vão Brotou De uma raiz Brotou De uma raiz E é uma obrigação resistir A nós Todos guerreiros A todo e qualquer mal Qualquer força que nos possa derrubar Pois é nossa obrigação manter A raiz sempre forte A raiz sempre forte A raiz sempre forte A raiz sempre Cities A raiz sempreล shuta Obrigado.